Ah, gente, precisa prestar bastante atenção em que produto tá usando. E eu trago sempre uma novidade aqui no Com Você, que é maravilhosa. Você que é profissional da beleza, precisa conhecer uma linha de produtos que alisa e não tem formol. Nada de utilizar máscaras na hora de aplicar, ou luvas. Sabe por quê? Porque a linha completa da Olivier, profissional, não tem formol. É uma super novidade de produtos pra todos os tipos de cabelo, que não agride. Os resultados são surpreendentes. Eu falo com muita tranquilidade porque eu uso lá no espaço. A escova é orgânica, então é um produto sem formol e sem fumaça. Então pra você que tem cabelo loiro, a Olivier também tem uma linha específica. Tem um tratamento que alisa e não muda a cor do seu cabelo. A escova orgânica, a Olivier, a gente não altera a cor durante o processo, tá? Fios 100% lisos em uma só aplicação. Então você consulta o seu cabeleireiro e pergunta aí. Se você que não é profissional da beleza, mas que faz selagem. Olha, você usa a selagem da Olivier. Se ele não usar, você diz, olha, compra essa linha que você vai se surpreender. E se você já é um profissional da área da beleza, conheça a Olivier profissional, a essência da beleza de verdade. Você encontra esses produtos através do 0800 0800 079 79 79. Vai seguir a Olivier no Instagram, é olivier.profissional e você vai se surpreender. Eu uso sempre no meu dia a dia, ó, esse reparador de pontas aqui, que ele é com óleo de argã. Ele é maravilhoso. Eu uso antes de fazer escova, uso no dia, antes de entrar no ar eu já passei. E tem uma linha com profissional completa pra vocês. Home care, pra sua cliente usar em casa, então não perca tempo não. Conheça a Olivier e se surpreenda, porque escova sem formol dá certo se for a Olivier. Depois do intervalo a gente fala sobre empreendedor.